Sexto, né bebezinho? E ele chegou, seu momento de depravação animal semanal, decreto animal em homenagem a Alê Oliveira, o mito. Então hoje me chama de leão, porque eu vou deixar as hienas caçarem e quem vai comer sou eu e vou levar a fama também. Porque a Luísa Mel quer proibir, mas eu quero liberar o passarinho, porque eu não sou uma barata de rua, mas hoje é dia de entrar pela tubulação de esgoto. Então me chama de seu bodão e deixa eu fazer uma cosquinha no seu cancote. Então vem com o bonde dos animais fofinhos que se bobiate arrancam um pedaço com o coelho, o rato, o próprio cachorro, o papagaio, o Lóris bailarino, eu e ele, a animalha.